Música Suspeito de participar de vários assaltos na capital é preso pela polícia. Somente em 2014 o criminoso participou de três ações violentas em diferentes pontos da cidade. Segundo investigações da polícia, Ronaildo dos Santos Nunes já participou de pelo menos três assaltos na capital. Os crimes foram praticados em uma loja de material de construção, consultório odontológico e a uma residência. Na casa, ele e os comparsas renderam a família e levaram um carro de luxo avaliado em 100 mil reais. De acordo com a polícia, o homem de 28 anos de idade era o responsável pela fuga do bando. O suspeito nega. Tem alguma câmera e alguma coisa firmando que eu roubei alguma coisa, não tem nada, só falatório. Então não fui eu não, isso aí. De acordo com as investigações, Renato Ribeiro e Ronaildo atuavam juntos. Agora a polícia tenta localizar os outros integrantes. Eles fazem roubos geralmente a comércios, principalmente a comércio, para roubar cerca de grande volto de dinheiro e veículos, inclusive veículos luxuosos, para poder ter uma rentabilidade maior. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti